Salve, ó belo ventão da vitória, A Exceus, a rainha do céu, E no dia no reino da glória, Nos veremos ao lado de Deus. Em torno da nossa bandeira, Passamos com este apego, Protegi-nos a ordem terceira, Ó Senhora do Monte Carmelho, Protegi-nos a ordem terceira, Ó Senhora do Monte Carmelho.